Convidei uma amiga para comigo almoçar Venha um pouco ousada, tinha todo tipo de carne Esteja bem ou mal passada, era simples e animada Uma mulher honesta, gostava de muita morca Ela só queria festa, pede-me isto se quiseres Come isto devagar, a carne é variada Podes comer sossegada, tu vais ver que vais gostar Pede-me isto se quiseres, come isto devagar A carne é variada, podes comer sossegada Tu vais ver que vais gostar Convidei uma amiga para comigo almoçar Minha sorte foi tanta que resolveu aceitar Então fui a buscar, almoçámos sossegados Nosso almoço foi bom, pedimos visto de grelhados Ela era engraçada, também um pouco ousada Venha um pouco ousada, tinha todo tipo de carne Esteja bem ou mal passada, era simples e animada Uma mulher honesta, gostava de muita morca Ela só queria festa, pede-me isto se quiseres Come isto devagar, a carne é variada Podes comer sossegada, tu vais ver que vais gostar Pede-me isto se quiseres, come isto devagar A carne é variada, podes comer sossegada Tu vais ver que vais gostar Pede-me isto se quiseres, come isto devagar A carne é variada, podes comer sossegada A carne é variada, podes comer sossegada Tu vais ver que vais gostar Eu także te возьму,اطá-pa-se